Essa moça que saiu vai ter o WKT, que está aqui em 2020. Muito obrigado. Hoje eu quero saber um pouquinho. Eu quis, talvez eu venho de ouvir uma palavra-chave importantíssima. Enfim, vou explicar ela porque fica... Eu não gosto de explicar a música, mas estou explicando pra caralho. Mas é o seguinte, é uma... Eu queria fazer uma música sobre uma situação de carnaval específica, que tem a ver com a polifonia musical, que é assim... Você está no carnaval, de manhã, aquele bloco, Estou aqui no centro e solta caramba, que deveria... Ou massa, né? E... Beba... Alto, né? Álcool, aquela coisa... E... E rola uma situação... Uma criatura, né? Rola uma coisa... Um beijo, uma coisa e tal... E... Pô... Muito bom, muito gostoso... Daquele carnaval, né? Pô, é uma criatura maravilhosa. Mas aí a criatura vai embora, você também vai pra outra... Vai, continua, todo mundo se dispõe. E... E aí você está no carnaval, tem outras criaturas bem maravilhosas, que acabam acontecendo em várias histórias. Mas você ainda tem uma saudade daquela... Pessoa... Primeira... Que ainda tem uma tristeza, uma esperança também de encontrar... Mas no mesmo tempo está tudo bem, você está ali também... E provavelmente a pessoa também está... Então são várias coisas acontecendo ali no carnaval... Milhões de acontecimentos, assim... Uma polifonia... Uma situação... Eu acho que é um sentimento bem antigo do carnaval. Então... Portulina... Eu fico... Tenho sanduíche... Então... Na... Na... Na Pia da Luísa saiu uma versão... Eu fiz o mesmo instrumental a essa versão... Fiz o mesmo... Uma... Foi o telefônico mesmo... E eu tinha feito uma letra que... Acabei... Acabei terminando... Acabei terminando... No IP... Então... Eu vou cantar um pouco das duas peções... Um pouco... Instrumental e... Já... Tá ótimo! Aнее... Música... Amém. 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 Amém.